Sabia que? Assim como incentivar a utilização de novas tecnologias, apoiar a produção, a comercialização e a inovação. Através de um procedimento simples e desburocratizado, o Prata permite o financiamento de pequenos projetos de investimento desenvolvidos por micro e pequenas empresas do Conselho de Moura. Os parceiros são a Câmara, o Crédito Agrícola, a Coma e Prelo e a ADC Moura. O papel de cada um, neste caso a Câmara, tem o papel de coordenadora da parceria, para além disso, juntamente com o Crédito Agrícola, tem o papel de financiadora do programa. Quer a ADC, quer a Câmara, quer a Coma e Prelo, prestam apoio técnico às empresas no âmbito do programa. Podem candidatar-se micro e pequenas empresas, constituídas ou em vias de constituição, quiser-se a atividade económica em torno do artesanato, arts e ofícios tradicionais do Conselho de Moura. Para o fazerem, têm que reunir as condições que estão previstas nas normas e condições de acesso disponíveis no site da Câmara, e aceder aos serviços online, efetuar o registro e submeter o formulário de candidatura com os anexos. Acho que todas as pessoas que tiverem hipóteses de aderir ao Projeto Prata, era necessário. Correu tudo espetacularmente bem, só tem que ter bem da WAN e todas as pessoas envolvidas no Projeto Prata. Tive conhecimento através da Associação da Apival e através de colegas que já tinham feito o programa Pratas. O Projeto Prata, soubemos do Projeto Prata através de um site da Câmara Municipal. E passou-se o seguinte, é que nós estávamos, já estava programada a transformação da loja, como está agora. E então, isso foi uma mais-valia. Foi uma mais-valia porquê? Porque esse Projeto Prata veio-nos ajudar bastante e acho que é uma muito mais-valia até para o comércio em Moura. Fizemos o projeto, submetemos à Câmara, foi aprovado e fizemos o investimento. O benefício que me deu foi ter acesso a comprar mais equipamento para podermos expandir mais um pouco. Fizemos investimentos na parte da cozinha, comprámos equipamentos novos, remodelámos também aqui esta sala e remodelámos também a mobília e temos uma mobília nova. Porque nós estávamos a pensar nós próprios, com os nossos meios económicos a fazer isso, mas com o Projeto Prata, viamos de beneficiar 50%, foi uma grande valia, uma grande ajuda para nós. Sabia que